Aí, várias coisas abertas no computador, como se eu estivesse num dia de trabalho, né? Várias coisas abertas e o computador aqui em total silêncio. Nesse vídeo, a gente vai montar um PC, um computador de mesa que não faz nenhum barulho, zero ruído mesmo. Então, bora pro vídeo. Antes da gente começar a montar esse PC que não faz nenhum ruído, nenhum barulho, é importante a gente identificar quais são as fontes de barulho em um computador. A principal fonte de ruído, de barulho em um computador são as ventoinhas, que ficam girando e fazem barulho. Mas por que as ventoinhas ficam girando? Elas ficam girando pra resfriar o computador, pra diminuir a temperatura e ele poder operar numa temperatura segura. Então, pra gente fazer um computador que não faça nenhum barulho, a gente tem que garantir que a gente consiga reduzir até eliminar a rotação de todas as ventoinhas e mesmo assim ele ainda funcione com uma temperatura baixa. Do jeito que estão as peças do meu computador hoje, não daria pra fazer isso. Isso porque eu estou usando o cooler stock, o cooler de fábrica que vem da AMD e ele não permite zerar a rotação dele. Também, a fonte que eu estou utilizando, ela não permite zerar a rotação da ventoinha da fonte. Então, ela sempre fica girando, sempre fica fazendo barulho. E por último, a ventoinha que eu utilizo também, ela não fica nunca parada. Ela sempre está girando. Então, o computador continua fazendo barulho. Além disso, eu estou usando um HD e um SSD junto, mas o HD também faz um pouco de ruído. E se a gente quer um computador que não faz barulho nenhum, a gente precisa trocar essas peças por essas daqui. A gente precisa usar só um SSD, então o computador não pode ter HD, só SSD pra ele fazer menos barulho. Além disso, a gente vai utilizar essa ventoinha da Corsair, a ML120, acho que Pro. Depois eu deixo um link pra ela na descrição. Mas essa ventoinha vem um kit com duas, custa mais ou menos uns 150 reais. Só que o que é bacana dela é que ela permite que a rotação dela seja zerada, que ela funcione parada por um tempo, enquanto a temperatura do computador está baixa. Além disso, igual eu disse, a gente vai precisar trocar o cooler que veio de fábrica do processador AMD por esse cooler aqui, que vai permitir uma melhor dissipação de calor. Então o computador vai rodar mais frio, e aí a ventoinha que vem nesse cooler, a gente vai trocar por essa ventoinha aqui também. Então tanto a ventoinha que seria do gabinete, troca por uma dessa, quanto a ventoinha que vem nesse cooler, a gente tem que trocar por essa, que permite zerar a rotação. Essa que tem aqui hoje, não permite zerar a rotação dela, ela vai estar sempre girando. Essa daqui permite, então a gente vai instalar esse cooler, tirar essa ventoinha e colocar essa no lugar. E por último, o que faz esse setup ficar mais caro, é essa fonte de 450 watts da Corsair, ela tem uma eficiência altíssima. Custou mais ou menos uns 800 reais essa fonte, e ela apenas tem 450 watts. Mas o grande ponto dela, é que ela permite rodar, ela fica sem girar a ventoinha, então dissipação de calor natural, até chegar em 180 watts de potência consumida. Ou seja, quando meu computador estiver rodando leve, só na internet, vendo um filme, uma coisa mais leve, sem ser um jogo, ela vai estar completamente silenciosa. E isso vai permitir que o setup fique completamente silencioso, enquanto o computador estiver em tarefas leves e médias. Quando ele estiver em tarefa pesada, não vai ter jeito, vai ligar as ventoinhas porque tem que refrigerar. Mas o ponto aqui é fazer um computador que não faça nenhum barulho, em tarefas leves e médias. Por último, a placa de vídeo do computador, também tem que ter o recurso de parar as ventoinhas. Mas isso já é uma coisa bem comum, a maioria das placas de vídeo permite isso, e no final do vídeo a gente vai fazer a tunagem, o ajuste da placa de vídeo, para permitir que ela faça isso corretamente. Então as peças, novamente, o cooler da Gamax 400 V2 custa uns 100, 150 reais. Essa fonte da Corsair que custa mais ou menos uns 800 reais, que permite ficar com zero rotação. Essa ventoinha também da Corsair ML120 Pro, que permite zerar a rotação. E um SSD que, diferente de um HD, o SSD não faz barulho nenhum. E por último, a placa de vídeo, que é compatível também com o recurso de parar as ventoinhas, que é a maioria das placas de vídeo que a gente encontra no mercado. Bora então para a montagem desse computador. Não necessariamente você vai usar esses mesmos materiais que eu estou usando nesse vídeo. Eu estou usando esses porque, na especificação deles, lá no site, eles já falam que tem essa opção dele ficar com a rotação zero. Primeiro, a maioria, eu já comprei, deixa eu pensar, eu fiz até, eu estava fazendo teste com ventoinha, comprei mais de 15 tipos de ventoinhas diferentes, e a única que eu consegui esse recurso de zero rotação era essa aqui da Corsair ML120 Pro. As outras, eu não sei se tem o Pro, ML120. Então eu não sei se outras ventoinhas têm esse recurso, pode ser que tenha, então você pode olhar nas especificações da ventoinha. Mas essa daqui foi o jeito que eu arrumei. Também a fonte, existe fonte que nem ventoinha tem, que eles falam fanless, que é uma fonte que ela apenas dissipa o calor naturalmente. Mas hoje mesmo, no mercado brasileiro, eu não encontrei nenhuma para comprar. Então eu tive que ir para essa opção dessa fonte aqui da Corsair, que vai me permitir fazer o que eu estou querendo, o meu objetivo. Então, bora para a montagem desse computador e depois para a gente fazer os ajustes finos e deixar ele funcionando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar fora o HD. A gente quer um PC silencioso, igual a gente disse, não tem espaço para HD nele. Além disso, vamos tirar aqui todas as conexões da fonte. Só para explicar, eu uso o meu computador aberto, porque realmente eu estou sempre fazendo upgrade, mexendo nele. Só que se você for fazer isso num gabinete fechado ali, o procedimento vai ser bem parecido. Agora já estamos nos livrando do mais barulhento, que é a fonte, né? Tirar agora o cooler. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o cooler que veio nesse Gamax não funcionaria, porque ele não para, ele não consegue zerar a rotação. Mas aí eu tive que trocar, então, essa ventoinha. Eu usei a torre que veio no cooler da Gamax, mas eu troquei a ventoinha por essa da Corsair ML120. Bom, por enquanto ainda está bastante barulhento, mas é porque a gente ainda tem que configurar. A fonte aqui não está girando. Aqui está girando? Então, a gente colocou a fonte, o cooler com a ventoinha adaptada e a placa de vídeo, que a maioria tem o recurso de ficar sem rodar a ventoinha enquanto está em uma operação mais fraca, sem usar todos os recursos dela, sem ir no máximo do potencial. Beleza, e aí o que a gente tem aqui é um medidor que está mostrando a potência consumida pelo computador, para a gente ter uma ideia de quanto ele está puxando da tomada. Então, vamos lá, vamos ligar o computador. Ó, essa ventoinha está girando, mas já parou de girar, porque o funcionamento está básico. Essa daqui está girando também. Tá, então, ela também parou de girar porque o desempenho está baixo. Agora, essa daqui ainda está girando. Aí, o que a gente vai fazer é programar ela aqui. Essa daqui não precisa programar, isso já é uma programação de fábrica. Até 180 watts, que está falando no manual dela, ela fica sem girar nada. Até 180 watts. Agora, para vocês terem uma ideia, o computador está puxando 92 watts da tomada. Mas eu só liguei ele, não fiz nada, né? Só que ele está puxando 92 da tomada. Como a fonte tem uma eficiência, vamos supor agora ela esteja em 90% de eficiência, está indo para o computador mesmo, mais ou menos 81 watts. Então, até 180, agora está indo mais ou menos 81, até 180 ela vai ficar parada, sem girar, sem fazer barulho nenhum. E agora, vamos abrir aqui o computador. A gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir um programa que é o Dragon Center da MSI, que é um programa dessa placa-mãe para poder gerenciar as ventoinhas. Isso dá para você fazer na BIOS também do computador, dá para acessar pela BIOS. E dá também para usar um outro programa para controlar a velocidade do fã. Aqui eu estou mostrando só com um exemplo, né? E aí vamos colocar Customize, né? Para personalizar. Ó, já ficou bem mais silencioso. Vamos ver, CPU Fan. Aqui eu vou clicar para mudar a rotação. Então, é isso mesmo, eu vou colocá-la para ela ficar zero. Vamos até o computador ficar bem quente. Até ele ficar com 70 graus, eu vou deixar ele bem silencioso. Depois, eu vou deixar ele aumentar a velocidade. Então, nesse gráfico aqui é a rotação da ventoinha. E aqui é a temperatura. Então, até chegar a 70 graus, a ventoinha vai ficar desligada. Quando passar de 70, a tela vai ligar e vai chegar em 100% quando estiver aqui em... Vamos deixar 90 graus. 90 graus 100%, aqui a gente faz uma... Vai aumentando aos poucos. Beleza, só fechar. Olha, beleza. Quando eu cliquei em Funtune, ele me propôs essa configuração aqui para o funcionamento da ventoinha. Ou seja, ela está bem silenciosa agora e ela iria aumentando. Só que eu quero ser mais agressivo, né? Igual eu disse, eu quero que ela realmente pare nesse início aqui, ó. Ela parou? Parou. Então, beleza. Olha aqui. 90 graus ela entra no máximo. Até 70 graus ela vai ficar parada. Beleza, está funcionando. Zero RPM. Desligado, desligado, desligado. Consumo aqui 97 watts. Então, o que a gente vai fazer agora? Isso, igual eu disse, dá para fazer na BIOS, dá para fazer com outros programas. Eu usei esse programa só como exemplo aqui de como controlar. Está tudo desligado aqui. A placa de vídeo também tem, por exemplo, o software da Radeon, que é o que controla a placa de vídeo. No meu caso a AMD, se for NVIDIA, seria o GeForce Experience ou outro software. A gente pode vir aqui em desempenho dela e também fazer uma regulagem. Ó, controle ajuste aqui, se eu botar no manual, ajuste de ventilação, vamos ativar. Controle avançado, ativar. Ó, o zero RPM. Vamos ver, se a sua placa de vídeo não tiver com esse zero RPM ativado, você ativa ele. Então, esse modo aqui não dá, né? Essa daqui eu tenho que tirar, porque é um outro. Se eu ativo isso daqui, eu não consigo mais deixar o modo zero RPM. Então, é melhor deixar o modo zero RPM. Aplicar, ó, vamos ver. Zero RPM. Parou de girar. Parou aqui. Parou aqui. Mas, ó, está esquentando. Está esquentando aqui também, ó. Se a gente deixar o computador muito tempo aqui, ó. Agora vamos abrir, por exemplo, o HW Monitor. A gente vai monitorar as temperaturas do computador para ver como que está se comportando. Se a gente ver aqui, é a temperatura do processador. Está em 60 graus. Beleza, 60 graus. Vamos deixar no canto aqui da tela. Ó, gente, o computador agora, sem brincadeira, não está fazendo barulhinho aqui, não gira aqui, não gira, aqui não gira. Está totalmente silencioso. Na verdade, ó, sendo honesto para você, se você chega bem pertinho dele, você escuta uns barulhinhos, assim, sabe? Parece que é corrente elétrica passando em algum lugar, no circuito, que tem a resistência. Faz um micro, micro, micro barulhinho. Mas, assim, quase nada mesmo. Mas, se a gente for ver aqui, ó, a temperatura, ela está subindo, né? 64 graus, porque, pô. Mas, está funcionando o computador. Numa boa, temperatura da GPU, 48, do processador, 63. Da fonte, a gente não consegue ver. Só se a gente usar um medidor. Pera aí. Aqui, ó. Vamos ver a da fonte. A fonte não está passando de 29 graus ainda. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no cooler, aqui já está 38. E aqui, na placa de vídeo, 43 graus Celsius. 44. Isso fora. Dentro dela, você vê que a temperatura está maior ainda. E isso, a gente está consumindo ainda 103 watts de potência da energia ali, né? Agora, se a gente abrir algum programa, por exemplo, vamos... Ah, eu estou gravando a tela, né? Então, já estou fazendo alguma coisa no computador que está gastando recurso dele. Quer ver? Ele está em utilização de 27%. Conectar a internet no computador, para a gente poder abrir o Google aqui, né? Se a gente for ver, ó, o processador já está a 73 graus Celsius. Você vê que aí, ele já começa a entrar o fã. Está bem silencioso ainda. Mas, ele já está funcionando. Tem que tirar um pouco do calor do PC. Mas, ainda está bem silencioso. Agora, se a gente abrir algum programa para estressar o computador, ó, vamos lá. Por exemplo, se a gente abrir um jogo mesmo e colocar para rodar um teste aqui de um jogo, ó, a fonte ligou, a ventoinha aqui está girando, a placa de vídeo também está girando. Aí, tudo começa a ligar, né? E, olha, para você ver, a potência aqui consumida, 254 watts. Então, tem que realmente ligar as ventoinhas. O computador, ele é silencioso. Se você estiver, por exemplo, só na internet, só fazendo um uso básico, ele fica silencioso. Mas, se você começa a abrir várias coisas, né? Igual, eu estou rodando um teste aqui, puxando o máximo de desempenho da placa de vídeo. Aí, você começa a puxar. Tudo começa a ligar as ventoinhas, né? Fechei esse teste. Aqui, já caiu para 130 watts. Daqui a pouco, isso aqui vai parar de girar. Vamos ver. Deve estar só esperando esfriar. Se a gente quiser deixar num perfil, por exemplo, só silencioso, ele já vai ficar com o computador menos barulhento, sem ficar esquentando tanto, né? O uso do sistema aqui em 47% da memória. A gente se falou besteira, da memória. O processador está 62 graus. Está utilizando 14%, 16% aqui do processador. A placa de vídeo está aqui utilizando 8% da placa de vídeo. Aqui, olha, já parou de girar. Vamos botar, por exemplo, um vídeo no YouTube e ver como o computador reage. Vamos estressar ao máximo agora o computador e ver se ele fica muito barulhento. Agora sim, a gente estressando aqui no máximo, todos os 12 núcleos no máximo, a placa de vídeo no máximo. Já está tocando um vídeo ainda, puxando 310 watts da tomada. Então, nesse caso, realmente, o computador começa a esquentar e faz mais barulho. Mesmo assim, esse computador ainda está fazendo menos barulho que um computador normal faria com essa carga toda. Mas já tem um certo barulho aqui. Para ele ficar sem fazer barulho nenhum, a gente tem que, tipo, estar bem leve mesmo. Só usando a internet, um documento no Word, uma planilha, uma coisa mais leve. Aí todos os fãs dele desligam e ele fica bem silencioso mesmo. Agora a gente está com 66 graus no processador. A gente está com 72 graus na placa de vídeo. 50 graus no NVMe. E na fonte, 40 graus foi a temperatura mais alta que eu achei aqui dentro da fonte. Mas esse aqui não é tão preciso assim, porque eu não consigo pegar bem lá no componente lá dentro. Mas só para ter uma ideia, olha, a utilização da GPU está quase no máximo. A CPU está no máximo, 100% todos os processadores. E mesmo assim, o computador ainda está num ruído bem razoável. Ainda está bem silencioso. Lembrando que se a gente tiver outro fã aqui também, a gente pode colocar ele na outra porta aqui da placa-mãe e aí programar, né, a outra ventoinha, a ventoinha do gabinete, para também parar e depois aumentar a rotação dela e o PC ficar silencioso quando a gente quiser. Agora o que eu vou fazer, eu estou fechando tudo. Então eu vou parar a gravação aqui da câmera. Ó, já parou aqui. Aqui também, né. Deixa eu ver. Não, aqui não. Ó, esse aqui está girando, mas está quase parando mesmo. Está bem devagar. Agora vamos só esperar. O computador 100 está em uso. Eu não sei por que essa daqui não está parando, né. Minha expectativa era que ela seguisse o manual. Eu vou até mostrar aí para vocês como é que está. Era para a fonte, ela está desligada, com menos de 180 watts de energia passando por ela, né, de potência. Energia não, potência. Aqui no caso está com 60 watts e eu não sei por que ela ainda está girando. Mesmo que ela esteja girando muito devagar, mal dá para escutar, ela está girando. Era para ela não estar girando nessa situação aqui. E aí você pode brincar com a curva ali do fã da forma que você quiser para atingir os resultados melhores, para os resultados sonoros melhores. Mas vamos fazer mais um teste, vamos então desligar esse computador. O computador está desligado, nenhuma ojentuinha ligada, é claro, né. Desliguei. Agora vamos mais uma vez ligar. Ah, beleza. Tudo desligado. Então o computador está desligado. Se eu começar aqui, vamos lá, eu vou abrir a internet aqui, vou abrir um documento no Word, uma planilha na Excel, vou abrir umas pastas, abrir o OBS e, ó, nada girando até agora. Tudo 100% silêncio. Eu vou navegar, pesquisar alguma coisa no Google, vou abrir o Notion. Aí, várias coisas abertas no computador, como se eu estivesse num dia de trabalho, né. Várias coisas abertas e o computador aqui em total silêncio. Então nesse vídeo eu quis mostrar que dá para fazer um computador que não faz nenhum barulho, que ele fica totalmente silencioso e que ele faz barulho, né. As ventoinhas entram, começam a agir, está vendo? Um pouquinho, quando ele começa a precisar um pouco mais de desempenho. Então elas vão funcionar, mesmo assim, quase barulho nenhum. Está bem silencioso mesmo, mesmo que ela é girando devagar. E se você quiser jogar um jogo no máximo, aí todas as ventoinhas vão girar, ele vai fazer um pouco mais de barulho. Mas eu mostrei como que você, mexendo na curva e colocando as ventoinhas certas, a fonte certa e ativando a opção 0 RPM de tudo que der, né, principalmente da placa de vídeo, você consegue fazer um PC 0 dB, 0 ruído. Se você gostou desse vídeo, inscreve-se aqui no canal para mais projetos, mais vídeos como esse. Eu agradeço muito o suporte e muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho